Você tem hora de acordar, tem hora de trabalhar, tem hora para comer Você tem hora de estudar, tem hora de namorar, é a hora do seu lazer E quando sobra um tempinho aí vai falar com Deus Você se esqueceu de quem tudo te deu Pois é Quando está tudo errado, no hospital não é jogado, um parente morreu Quando está endividado, quer dinheiro emprestado, aí se lembra de Deus Cadê a hora de Deus? 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 Você se esqueceu De quem tudo te deu O mundo está muito agitado, se proclame cuidado, pro melhor não perder Todo dia chega cansado, e quando está deitado, aí se lembra de Deus Cadê a hora de Deus? 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 Você se esqueceu De quem tudo te deu Separem uma hora por dia E com muita alegria Agradeça ao Senhor Quando estiver tudo bem, se lembre dele também Não só na hora da dor Cadê a hora de Deus? 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 Você se esqueceu Cadê a hora de Deus? Cadê a hora de Deus? Cadê a hora? Cadê a hora de Deus? Cadê a hora de Deus? Cadê a hora? Cadê a hora de Deus? Cadê a hora de Deus?